O hotel abandonado, a missão Um lugar extremamente assustador Extremamente difícil de acessar Muitos youtubers tentaram entrar E hoje a gente veio visitar esse hotel abandonado Porém se depararam com uma imensa dificuldade Tem um sensor, então provavelmente não vai dar pra gente entrar Então, montamos a nossa equipe E aí rapaziada, a gente está entrando aqui pelo mato Eu já vou filmar o lugar Como vocês podem ver, está fechado de mato A gente achou uma trilha A gente vai seguir a trilha e vai ir pra lá galera O negócio está tenso, mas vai ficar show de bola Então confere aí galera Vamos deixar uma meta aí galera 20 mil likes Forte pra trilha, partiu Mais ou menos ali que está aberto Alguém deve ter vindo já Aqui ó, você fica ligado em cobra né É, fica ligado em cobra Calor é foda Barulhinho já avisa Sempre olhando pro chão Ô Dennis Mano, agora sim tu vai pegar preço, olha só Olha pra cima também, aranha Cobra no chão, aranha no... Muito cuidado com cobra, inseto, peçonhento, tá ligado? Olha que bagulho é morto Cheiro de bicho morto É, cheiro de carnicia Chega lá e encontra um cadáver lá dentro Não tem, não é, bicho morto Cuideu, não pisa nessa merda Não pisa aqui Ih, tem árvore lá pra subir lá Já vi o esquema ali ó Show de bola também Olha isso aqui galera Essa aqui é a parte de trás galera E a gente vai entrar Mano, é só um... Pode ter certeza Olha lá, tem alarme, olha lá Tá vendo o branquinho lá? Na janela? Lá no cantinho lá Então só tem que cuidar Eu acho que é só no segundo andar que tem alarme Vamos deixar, vamos tentar não pegar um alarme, tá ligado? Cara, meu palpite... É por esse buraco É, ali tem alarme Cara, a melhor parte que tem isso aqui ó Nós subimos pela árvore lá e enroscar a corda Ali mano, fechou Enroscar a corda Ali ó, é de boa E agora? Pode descansar Vamos deixar os ninjas aí, pô Oi Cara, parece um negócio deles velho Cala a boca Muito louco, muito louco Tá piscando aí? Tá piscando Fechou Tá piscando Tá piscando Tá piscando Tá piscando muito, muito bem Vamos deixar os ninjas Gente mano, esse cara é muito obrigado Gente, vamos ficar pra trás deles Que delícia isso velho Olha que ele não É fácil aqui, é fácil Quietzão ali ó Pode vir Vamos ajudar os caras aqui Aqui ó, pisa Pisa aqui ó Aqui ó Bota a mão direto aqui, forte Boa gente, fechou Pega lá atrás já Isso Não tem alarme Precisa não sentar em cima Pua seu monstro Aí ó Pua seu monstro Aí caralho Ficou branco Ficou branco Mandou muito Falei que dá Mandou muito Mandou muito Mas aqui é parceria total Mano, vamos pra cima Não pegar não, irmão Supera só Vamos lá, tamo junto Ah, tá fechado Irmão Meu, agora vai ser foda Acho que agora só passa nós Tá fechado, acabou lá Parede lá, fechada lá Por isso que é foda Acho que só a gente vai conseguir subir Calma aí Achei já Galera, a gente achou um lugar pra entrar Por quê? O que que acontece? Vou dar um zoom aqui pra vocês verem Ó, a gente Por que que a galera não conseguiu Passar pro próximo Os andares no hotel A entrada do hotel Começa nessa rampa aqui E o que que acontece? Eles fecharam Com uma parede Como vocês tão vendo aqui Né? Então não tem como passar Porque eles fecharam Tá ligado? E foi aqui que eles Barraram Quem é que vai segurar pra mim agora? Não precisa Vou na mãe aqui Ó, galera Aqui que eles barraram Deixa eu filmar Sai, 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 sai Será? Viu, viu Sai, sai, sai Vem cá, Lex Lex, desce lá pelo cantão Lá Ele foi descer pelo cantão Lá Tá lá no canto Lá Vai, 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 vai Vai, 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 vai Tá de boa, já, tá de boa Vamos sair fora daqui, cara Ei, vamos pegar a moto Vamos lá, a moto Não, a polícia vai vir aqui, cara Vai, vamos vazar Será? Vamos vazar Então, galera, estamos saindo daqui Mano, eu não sei como disparar o alarme Eu não faço ideia Ei, vamos voltar lá Então, rapaziada, a gente tentou lá Vocês viram que deu PT, né? Disparou o alarme Eu não sei como, porque a gente nem estava perto dos sensores Mas, enfim, o Denis filmou aquela hora lá Acho que foi aquela hora que o Denis entrou Mostrou o sensor Tem um delay ali de mais ou menos 1 minuto e meio a 2 minutos Pro alarme disparar E eu acho que foi isso que aconteceu E o que aconteceu? A gente está esperando já faz 30 minutos aqui E não veio ninguém Nenhum segurança, nenhuma polícia Então a gente vai voltar lá E agora a gente vai subir até o topo Disparando alarme ou não disparando A gente vai subir porque a gente prometeu Porque a gente promete, a gente faz, tá ligado? Então vamos dar os dois pés Demorou? Vamos juntos Vamos lá Nos próximos episódios Cara, tá vindo gente aqui Tá vindo gente aqui, mano A gente conseguiu pular mesmo, cara Mano, corre Claro, galera, tá vindo gente aqui Quando eu quero estar de fate Música Dizem da búr Do List Música Vire de です Música Tchau, tchau.